Bom dia, eu estou um pouco confuso com o horário ainda, não dormi muito bem, enfim, estou bastante feliz de estar aqui, agradecer o convite do professor para se aclamar, e eu vou falar um pouco da minha experiência que eu estive estudando na Inglaterra e discutindo esses assuntos que sempre me interessaram, porque, bom, minha formação é em design gráfico, minha graduação, eu comecei a discutir algumas questões de como os designers, de maneira geral, eles criam as coisas, como é que a gente pega e transforma as coisas, ou seja, tenta de alguma maneira separar, criar esses limites entre o mundo natural e o mundo artificial, como é que a gente lida com essas coisas, então eu sempre fui muito interessado, principalmente em como as pessoas lidam com o computador no dia a dia, enfim, como as pessoas interagem, como elas produzem, como elas consumem as coisas, usando o computador, principalmente tentando entender como designer, como é que a gente pode fazer com que o computador, enfim, com que os sistemas sejam mais humanizados, as pessoas possam entender melhor, e utilizar o computador melhor no dia a dia, e aí minha pesquisa na Inglaterra que eu estou fazendo é um pouco relacionada com isso, com essa coisa da interação human com o computador, como é que a gente interage, como é que o ser humano se adapta, e uma coisa que me intrigou bastante na minha pesquisa é como os designers usam os modelos mentais, ou seja, como eles utilizam isso para criar os produtos, as interações, né, e, bom, e o problema com os modelos mentais, né, vou explicar rapidamente o que são os modelos mentais, os modelos mentais basicamente são como os seres, como é que os seres humanos antecipam certas ocasiões, né, eles antecipam certas coisas, de maneira que eles tentam prever como eles vão se reagir a determinadas situações, então, a maioria dos produtos de interação humana no computador, a maioria dos produtos de design, eles são, no computador, são feitos assim, os... então, durante muitos anos nos laboratórios, eles tentavam colocar as pessoas em laboratórios, criavam sistemas e viam o que que as pessoas faziam certo, o que que elas faziam errado, e tentavam criar maneiras de medir esses modelos, né, enfim... Bom, e aí eu estava estudando os modelos mentais, e tentando entender toda essa questão, e aí eu comecei a ler muito Varela, que tem essa, essa, que me influenciou bastante, que tem uma concepção da mente completamente diferente dessa questão computacional da mente, que é tentar antecipar, tentar, né, tem uma, tem uma concepção diferente, e, basicamente, Varela, ele tenta colocar, ele mostra pra gente como a cognição, os processos cognitivos, eles estão, basicamente, eles não estão somente na nossa cabeça, né, é um sistema incorporado, mas, mais do que isso, o mundo natural, enfim, ele... nós estamos... nós estamos bem... como é que se diz? Eles conectados com o mundo natural, né? Então, isso nega, de certa forma, aquele pensamento cartesiano de que a mente está separada do mundo, e que a gente vai usar esses modelos mentais e tal. Então, enfim, eu comecei a ver algumas coisas que me ajudaram muito a entender um pouco a interação humano com computador, de uma maneira mais comum, um sistema mais unificado, que coloca mente, corpo e o mundo junto, num sistema só, não separar o humano ou a mente do mundo, né? E aí, outras teorias também que estão em jogo me ajudaram bastante a compreender um pouco esse fenômeno. Então, uma delas é a cognição distribuída. Vou mostrar um pouco o filme aqui, que eu apresentei no seminário lá. É um fragmento bem interessante. Alguns vão conhecer. É o filme... aqui no Brasil ele foi traduzido como Amnésia, mas o nome do filme é Memento, e aí ele é a história de um... uma pessoa que sofre de... ele tem problemas com o uso de memória de short-term memory... Memória de curto prazo. Isso. Memória de curto prazo. E ele esquece as coisas que acontecem alguns minutos atrás. E aí, eu usei esse filme pra apresentar um seminário lá pra mostrar como a nossa mente é estendida. Ela tá além dos nossos corpos biológicos, né? Enfim, aonde que eu quero chegar com isso? Mais ou menos como nós estamos... de alguma maneira... o que a gente faz com o computador... é uma extensão da gente. A gente... e a gente não pode compreender, por exemplo, a interação como uma coisa separada, né? Vou passar o filme que vai ficar mais... um pouco mais claro. E aí, eu vou passar o filme do filme, é o filme. O filme é? Tá. Olha... Tá. 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 O que é isso? Eu sei quem eu sou, eu sei tudo sobre mim, eu só... Desde minha infância, eu não posso fazer minhas lembranças. Tudo muda. Se conversarmos por muito tempo, eu esqueci como começamos. E a próxima vez eu vejo que eu não vou lembrar dessa conversa. Eu não sei se eu conheço antes. Então, se eu parecer um pouco estranho ou rude ou algo... Eu disse isso antes, não? Sim, eu não me engano, mas... É tão estranho, você não me lembra de todo. Não. Eu falo um monte de vezes. Eu tenho certeza. Mas o último que você lembra? O que? O que você lembra? 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 Você conhece esse cara? Ele é seu amigo, certo? O que você acha que ele é meu amigo? Eu só vi ele. Ele não é meu amigo. Ok. Se ele chama, se ele chega aqui. Você pode me chamar em meu quarto, ok? O que? O nome é Teddy? Teddy. Ok. Olha, eu espero que minha condição não seja um problema para você. Não, enquanto você lembra para pagar a billa. Ok. 40. Tem um cara. Tem um cara. Tem um cara. Nenny! Você realmente precisa ter um sistema se você conseguir fazer isso. Você aprende a ter de confiança em seu próprio trabalho. Você aprende a ter uma parte importante de seu vida. Você escreve seus livros e onde você coloca seus livros. Isso também é muito importante. Você precisa de uma garota que tem seis pockets. E as coisas que existem. Você aprende a saber como coisas estão e como o sistema funciona. E você tem que ter cuidado de ter pessoas que estão fazendo isso para você. E você não vai fazer isso. Ou você vai fazer isso. Ou você vai fazer isso. Eu acho que existem pessoas que estão atingindo de uma pessoa com essa condição. Se você tem uma parte de informação que é vital para escrever em seu corpo, ou seja, o seu corpo pode ser a resposta. É apenas uma forma de dar uma nota. Quem é isso? Então, onde eu quero chegar um pouco com esse fragmento de filme. É mais ou menos uma explicação de como funciona a cognição distribuída. Ou seja, como ele não consegue lembrar algumas coisas, ele usa alguns artifícios para fazer ele lembrar. Então, ele cria um sistema, um complexo sistema de notas. Ele tatua no corpo dele. Ele tatua no corpo dele informações. Porque, na verdade, ele está procurando um assassino que matou a esposa dele. Então, ele, praticamente, ele distribui a cognição no environment, no ambiente. Então, o computador, ele... Durante muitos anos, a maneira como os cientistas trataram o computador, eles meio que tratam o ser humano como um processador de informações. Ele negligencia essa experiência de que a mente humana está no mundo. Ou seja, ela procura não sobrecarregar a memória humana. Enfim. Então, basicamente, minha pesquisa mostra, não só como os cientistas da computação um pouco usam a cognição, os modelos mentais da cognição humana para fazer os sistemas funcionarem, a interação funcionar, mas também existe um efeito colateral na minha pesquisa que é também mostrar o quanto a nossa mente, de alguma forma, ela é modelada pelo computador, pelo uso do computador. Como é que muda, como é que a gente tem mudado isso. Então, é uma visão filosófica bem externalista de tentar compreender como é que a interação humana-computador funciona a partir da compreensão de que a mente não está somente na nossa cabeça, mas externa, está distribuída no mundo, de alguma maneira, que é a questão da mente encarnada. Bom, então, é mais ou menos por aí, é um pouco difícil, porque o que eu tenho feito é mais ou menos resultado de dois anos, e é muito difícil de mostrar em um fragmento de 20 minutos. Mas, mais ou menos por aí. Eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.